Você que se confessou, você que rezou, você que se fez solidário, você que como Maria cheirou por Jesus aos outros, à comunidade e à nossa vida, que Deus abençoe a todos vocês, que esse clima de Natal não se pertenue durante a escola dos dias, durante o novo ano nós estamos privilegiados, como é bonito, as luzes, as coisas feitas, as contras de editações, os momentos de solidariedade, as que não devem estar agora, somente o Cristo de Natal, o Cristo de Natal tem de uma forma de rosa, se melhorou, e fez melhorar também os que estavam ao seu redor, em um ambiente onde você confia. Em um dos três momentos, agradecemos a todos aqueles que, de uma forma que eu também participaram, rezaram conosco, mandaram as presençações, também, por exemplo, a gravação de coração, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e nos pedimos a nós.